Oi! Oi, tudo bem? Tudo bem? Hoje vamos fazer um vídeo diferente. Nós vamos reagir a um vídeo que conta a história da Polônia. E o vídeo é do canal IPNTV da Polônia. É Uncle Kitted Train Times. Uncle Kitted. Uncle Kitted. Então, gente, como o irmão já falou, a gente vai reagir a um vídeo sobre a história da Polônia. E eu espero que vocês gostem. Porque eu tô muito ansiosa pra ver. Ok. Ah, a gente colocou em espanhol porque fica mais fácil pra gente entender. Os polacos... É mais fácil ainda que em inglês. Depende de 123 anos. Para a Polônia, os tempos tentam ir à frente. A gente deve contar a história de... de independência do país, não? O que é que é o Ancão? O que é que é que é que é? Vamos esperar a cabra para a gente ver. Ah, eu acho que é a União Criética, né? Caralho, caralho, caralho. Aí, eu falei. Independência da Polônia. A República do Centro-Lithuânia é proclamada e logo se juntou a Polônia. Foda-se. Como a batalha se exige em todos os lados, estamos ocupados em construir nosso país. Nós enfrentamos um desafio formidável. Unirar um país partidão por seus três vingos por mais de um século. Nós estabilizamos leis e electamos um povo democrático. Nós formamos um governo. Finalmente, nós conseguimos decidir nosso próprio destino. As mulheres são garantidas para a sofrimento. Resolvido e exaustado por sua luta pela independência, a Polônia deve ser reconstruída por um campo. Nosso soldados voltaram da batalha para servir o seu país na fronte de uma casa. Nós construímos, criamos e construímos. As negras foram... A polícia civiliza. A polícia civiliza os associações e ciências. Nosso sonido de um forte, prontúlante e modernidade está também em verdade. Não vai ficar. Nós construimos o Instituto do Radia. Marie Curie é a gravação do seu prejuíto. At fim, nós construímos o Instituto de Radia. Relaxa e aproveita a vida. Nossa! Tá lido. Tá lido. Mas não por muito tempo. Uma vez mais, o futebol da guerra está ficando no ar. Para a polícia, os tempos estão ficando no ar. Mais uma vez mais. A Alemanha e a União Soviética signam um pacto para conquistar a Europa. Polonismo. Oh! Caramba! Instituto Nacional de... Caramba, mano! Dá suas considerações. Eu achei um vídeo muito forte. Ele consegue explicar direitinho. Ele é visceral, sabe? Gente, eu fiquei muito tocada. Porque a forma como eles descrevem é muito intensa. Eles falam que lutaram contra o comunismo porque realmente o comunismo é complicado, né? Muita gente morreu por conta disso. E a forma fervorosa como eles lutaram para ver seu povo livre e tomar suas próprias decisões é incrível. Eu adorei muito a história. E isso me faz ter mais vontade de conhecer sobre a Polônia. E quem sabe um dia... Ir aí! É. Eu gostei muito da animação. Muito bem feita, desenhada. E eu acho que até por causa dela também e da... Do jeito que o narrador fala. Ela traz muita emoção para o vídeo que passa a história do jeito que talvez o povo sentia na época da independência do país. Isso é tocante, sabe? Como ela disse. Muito interessante. E eu gostei do vídeo. Achei muito interessante. Será que tem mais animações do tipo contando a história do país? Não sei. É o que a gente vai ver. Vejamos. Né? Talvez no próximo vídeo a gente faça isso. Então, gente. Esse foi o vídeo de hoje. A gente quis trazer um pouco, né? Sobre a história da Polônia. A gente reagir. E... Eu espero que vocês tenham gostado. Porque a gente realmente está muito interessado nesse país. É... Muito... Interessante. É... Bom, se você gostou do vídeo, já deixa seu joinha. Vai ajudar muito a gente. Se inscreva e compartilhe com seus amigos. E... É isso aí. A gente se vê na próxima. Obrigado. Ativa o sininho, hein, gente? Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente.